Olá a todas e todos, eu sou Cristina Serra e vou apresentar o lançamento do livro Barragens de Mineração na Amazônia, o rejeito e seus riscos associados em Oriximinar. O livro é de autoria do professor Luiz Jardim Vanderlei e a obra é publicada pela Comissão Proíndio de São Paulo, ONG, que atua nessa região do Pará há 30 anos. Vou falar aqui um pouco do trabalho, do currículo do nosso autor. O Luiz Jardim Vanderlei é geógrafo, doutor em geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores. Ele é também coordenador do grupo Pesquisa e Extensão Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, o POEMAS. Bom, Luiz, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Cristina. Estou aqui ansioso para a nossa entrevista de hoje. Que bom. Bom, é preciso contextualizar aqui o nosso debate, o lançamento do livro. Os desastres de Mariana e de Brumadinho despertaram a sociedade para os riscos das barragens de mineração. Na Amazônia, no interior do Pará, comunidades quilombolas e ribeirinhas entenderam o perigo a que estão submetidas diante das 26 barragens da maior produtora de bauxita do Brasil, a mineração Rio do Norte. A publicação do livro é mais uma iniciativa da Comissão Proíndio, em apoio às comunidades que reivindicam maior transparência e diálogo sobre as decisões que envolvem as barragens de mineração e todos os riscos envolvidos nessas estruturas. Nós vamos ver agora dois vídeos de duas lideranças que trazem os seus depoimentos sobre como é viver perto dessas barragens de mineração. Eu sou Amarildo Santos de Jesus, hoje coordenador-geral da CRQBV, comunidade remanescente de Quilombo Trombetas. Eu nasci de criado aqui, né? E comunidade de Boa Vista era uma comunidade que vivia muito, muito tranquila, porque, quanto a meus avós, eles não tinham preocupação nenhuma. A partir da hora que chegou a minerador, o empreendimento, aí as coisas foram se tornando completamente diferentes. Meu nome é Maria de Fátima Viana Lopes. Eu trabalho como professora na comunidade Boa Nova, Lago Sapucoá. Essa comunidade, ela fica localizada no Lago Sapucoá, Oriximiná, Pará. Eu não sabia o perigo que tinha uma barragem dessa. De um lado do Igarapé da Água Fria é mineração e do outro lado é Boa Vista. Então, só é o Igarapé que divide essa área. 70 a 100 metros da divisa de mineração e Boa Vista. Então, quer dizer que fica muito perto. Viver próximo de barragens é muito complicado, nos traz muito medo. A gente não tem ideia do que pode acontecer e, ao mesmo tempo, a gente tem a ideia, segundo outros casos que já vem acontecendo, como aconteceu em Mariana. Então, isso nos traz medo, nos traz preocupação, porque nós moramos nesse local. Se uma barragem dessa tiver o rompimento, como nós vamos sobreviver nesse local? A gente fica muito preocupado, porque eles, às vezes, falam que não tem grande risco. Mas para a gente tem, porque moradores moram perto dessa barragem. É uma preocupação muito grande, porque para nós, quando a gente perde uma vida, é muita coisa. E a nossa preocupação é que, se romper, provavelmente nós não vamos ter aquela morte imediata das pessoas. Mas o nosso meio ambiente vai acabar, vai destruir a nossa alimentação, que é o nosso peixe, a nossa caça. E nós não vamos ter de onde tirar o sustento para sobreviver, nem para nós e nem para as futuras gerações, para as crianças que estão e para as futuras gerações. Nós não temos para onde ir daquele lugar. Ali é a nossa casa, é a nossa morada. Vamos pegar o nosso sustento de onde? Que peixe que vai contaminar tudo, o meio ambiente, a água, vai poluir tudo. E a gente não vai ter como viver. A gente vai para onde? Nunca a mineração chegou para a gente para colocar o que era a barragem, o risco que tinha, fazer a gente conhecer o que era isso. Nós temos hoje, com 40 e poucos anos, esse empreendimento. E a gente veio tomar o conhecimento, porque a Comissão para o Índio, ela se preocupa muito com essa situação. E a mineração, principalmente agora, com essa pandemia, parece que o nosso projeto, nossa conversa com a mineração, parou tudo. Parou tudo mesmo. Eu tenho certeza que os projetos dela continuam. Não parou. A gente não tem garantia de nada da mineração. E nós gostaríamos demais que ela desse uma garantia para nós, porque o nosso futuro está ameaçado. Ela não chama a gente para estar informando as coisas que ela está fazendo, e que pode ser mais perigo para nós, trazer mais prejuízo para nós. Então, hoje, se viesse acontecer um desabamento de barragem, então a gente sabe que o maior prejudicado somos nós, e isso que dá uma tristeza. É mais assim viver com medo, sem saber o amanhã, sem saber o que vai acontecer, o que vai ser amanhã dessas pessoas, para onde vão, como vão viver. Então, afeto psicológico, de como vai ser a nossa vida no futuro, e sem ter garantia nenhuma da empresa. É isso que a gente quer, uma transparência, uma coisa clara para a comunidade. E isso não aconteceu. Isso não acontece. E se a gente não tivesse a Proíndio, por exemplo, então a gente ficava na mesma. Então, ela é uma parceraça. Bom, como vocês viram, a Maria de Fátima é uma liderança lá da comunidade Ribeirinha Boa Nova. O Amarildo de Jesus é do quilombo Boa Vista. Duas comunidades estão situadas ajuzante, ou seja, abaixo das barragens da mineração Rio do Norte. Abaixo no sentido de que, se algo acontecer, essas comunidades serão imediatamente afetadas pela proximidade e pela maneira como elas estão posicionadas em relação a essas barragens. Luiz, eu queria que você rapidamente comentasse, a gente vê nos vídeos, chama atenção o medo em que essas populações vivem e a falta de diálogo, a dificuldade de diálogo com a mineradora, um diálogo que a gente vê nos depoimentos que foi interrompido ou está suspenso ultimamente, supostamente em função da pandemia. Bem, primeiro eu gostaria de me solidarizar com Fátima, Amarildo. Não deve ser fácil viver abaixo de uma barragem, o grau de incerteza, de medo, de o que pode acontecer com a sua vida, com a sua cultura, com o seu modo de vida, é algo que realmente é desesperador. Então, me solidarizo com ele e com seus companheiros de comunidade que estão ali. Eles são representantes de um número muito significativo de pessoas que temem diariamente ao viverem embaixo de barragens. E eles são uma amostra não só do Pará e de Oriximinar, mas isso tem diversas comunidades em diversas partes do Brasil que vivem diariamente esse terror de barragens, sem informação, sem saber exatamente o que aconteceria se rompesse a barragem. Então, me solidarizo. Acho que é super importante a gente ouvir eles. Eles são super importantes para a gente pensar não só a pesquisa, mas também pensar o comportamento da empresa e também dos órgãos públicos nessa situação em torno do risco e do medo relacionado às barragens. Luiz, isso é verdade. A sensação que dá é que o povo não entra na equação do complexo minerário. Quando as empresas planejam um empreendimento, é como se não houvesse população ali. Mas, enfim, para a gente começar aqui o nosso debate, eu queria primeiro que você desse uma contextualizada para a gente sobre o tamanho desse empreendimento, esse complexo minerário, as barragens, o tipo de barragem, riscos envolvidos. Eu sei que é muita coisa, a gente vai ali detalhando ao longo da nossa conversa, mas eu queria que você desse, então, para quem está nos acompanhando e não conhece em detalhes o assunto, o tamanho, digamos assim, desse empreendimento e dos riscos associados. Bem, primeiro é bom dizer que, como você disse, esse é o maior empreendimento de Baustita do Brasil. A gente está falando em 40% de toda a Baustita produzida no Brasil vem de Oriximiná, vem da MRN, da Mineração Rio do Norte, especificamente do Trombetas. Então, a gente está falando de um mega empreendimento que não é de hoje. Ele foi iniciado, sua obra, em meados da década de 70. Em 79, ele começou a operar. Ele está dentro de uma unidade de conservação, de uma floresta nacional, na Flona, Floresta Nacional Saracataquera. E ele possui inúmeras barragens, são mais de 26 barragens. São 26 barragens que estão sendo construídas, uma nova agora. São lagos artificiais, uma série de minas, algumas já fechadas, outras em operação, outras previstas para sua expansão. Então, a gente está falando de um mega empreendimento que extrai aproximadamente 18 milhões de toneladas ano. Se a gente fosse colocar num ranking de países, a Mineração Rio do Norte ia ser o sexto país maior produtor de Baustita do mundo. A gente não está falando de qualquer empreendimento, a gente está falando de um empreendimento de grande escala, produzindo mais do que países, do ponto de vista da produção mineral. Então, é bem preocupante essa escala do empreendimento. É bom citar aqui também quem são os donos da Mineração Rio do Norte. Primeiramente, são todos nomes conhecidos da grande parte do público. Vocês vão aqui lembrar um ou outro. E são protagonistas de grandes desastres e conflitos no Brasil. Então, aqui a gente está chamando a atenção, o primeiro deles é a Vale. A Vale é a maior acionista, com 40%. Bem, a Vale não precisa de nenhuma apresentação, mas está embrumadinho ao longo do Rio Paralpébas, com seu desastre ao longo do Rio. É uma das sócias da Samarco. Então, também uma das responsáveis pelo desastre ao longo do Rio Doce. A outra grande acionista é a Alcoa, uma empresa norte-americana com 18% das ações. E essa, por exemplo, está em Juruti, um município muito vizinho a Oriximinar, com uma série de conflitos também. No final do ano passado, a gente teve um problema de, aparentemente, contaminação do Rio de comunidades em Juruti Velho, que é uma comunidade abaixo da mina da Alcoa. Então, ela também vem se envolvendo com uma série de conflitos históricos nessa localidade. Ela tem outras operações também no Brasil. Outro ator que a gente também conhece muito bem é a South32, que era a antiga BHP Billington. Hoje em dia, se tornou uma empresa específica, mas ainda tem raízes da BHP. A BHP é sócia também da Samarco, é corresponsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que contaminou o Rio Doce. E temos outras empresas, Rio Tinto, CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, e a Hidro, que é uma empresa norueguesa que também está relacionada aos desastres em Barcarena. Então, a gente está falando de grandes corporações, das maiores corporações do mundo da mineração e da exploração de alumínio, de bauxito alumínio, e da onde a gente esperava que tivessem os melhores comportamentos, as melhores responsabilidades sociais, como elas mesmas dizem. Então, a gente está falando aqui de grandes corporações e um volume de dinheiro bastante significativo, não só no empreendimento, mas essas empresas têm lucros extraordinários. A Vale, por exemplo, em três meses teve um lucro abissal de 30 bilhões de reais. Então, a gente está falando de muito dinheiro e que tem recurso para que esses empreendimentos sejam ainda mais seguros. E para investir em tecnologia. A gente vai falar disso já já, mas eu queria aproveitar uma comparação que você fez e esses dados que você traz do controle acionário, tanto da Samarco, enfim, e da participação dessas empresas em grandes desastres de mineração, no caso Mariana e Brumadinho. Eu acompanhei esses casos e a gente observa quando vai examinar o processo de licenciamento dessas estruturas, das barragens, a gente encontra uma série de irregularidades. E você, no seu livro, estudou os processos de licenciamento das barragens da mineração Rio do Norte, os estudos de impacto ambiental nos últimos 25 anos. Eu queria que você trouxesse para a gente as conclusões a que você chegou examinando esses processos de licenciamento. Se eles realmente são estudos completos, aprofundados, como deveriam ser, se eles examinam, eles levam em conta os impactos, enfim. Eu queria que você desse esse quadro para a gente. É um assunto complexo. Se você puder traduzir isso para a gente, por favor. É, Cristina. Realmente, a questão do licenciamento no Brasil é muito delicada. Estamos aí diante de uma tentativa, inclusive, de uma maior flexibilização do licenciamento no Congresso. É bom chamar a atenção aqui que, se já está ruim do jeito que está, pode piorar muito ainda com o que eles chamam de um autolicenciamento. A gente sabe aí que as empresas não têm condições de se autolicenciar. É preciso que o Estado aprimore a questão do licenciamento e aprimore os órgãos ambientais para ter maior mecanismo de fiscalização. Mas, no caso específico de Orixminay e da Mineração Rio do Norte, é bom dizer que não existe nenhum licenciamento sobre as barragens. Então, essas barragens nunca foram licenciadas do ponto de vista de um licenciamento próprio. Então, o que a gente analisou foi um licenciamento, sobretudo, de expansão da mina. Novas lavras, o aumento da produção do empreendimento. Então, a gente analisou o todo seis estudos de impacto ambiental, desde 1994, tentando identificar como esses estudos falavam das barragens, já que não tinha nenhum específico para barragens. Então, a gente analisou eles buscando entender como a barragem foi colocada do ponto de vista de uma análise dos seus impactos, dos seus riscos, dos danos possíveis, de quantas barragens vão ter na mineração Rio do Norte. Então, o que a gente identificou ao longo dessa análise? Primeiro, que nunca houve uma análise específica sobre as barragens. Então, isso nos traz uma preocupação. Primeiro, que a gente não sabe quantas barragens a mineração Rio do Norte vai precisar. Isso é muito preocupante. A gente tem 26 hoje. Se fala no último licenciamento, eles falam, na verdade, em 16 novas barragens. E nós sabemos que ainda tem mais platô para expandir. 26 mais 16 projetadas. Exatamente. Isso público, né? Tipo assim, isso que está na expansão até onde eles estão apontando até agora, né? Mas a gente não sabe quantas mais barragens vão precisar para explorar todos os platôs com bauxita no Trombetas. Então, assim, a gente está falando de um número de barragens inimaginável. Eu, de fato, não consigo estimar quantas barragens teriam lá. Se eu fosse dar um chute, eu ia falar em 100. Então, a gente está falando aqui, primeiro, do maior complexo de barragens da Amazônia. Eu investiguei, procurei saber se, por exemplo, Carajás tinha mais barragens. Não consegui identificar mais barragens do que essas 26 hoje operando em Oriximiná. é a mineração Rio do Norte, com um único empreendimento, ela é a quarta maior dona de barragens, né? Tipo, a empresa com mais barragens de mineração no Brasil. A quarta é com um único empreendimento. A Vale é a primeira, com cento e tantas barragens, mas em vários empreendimentos diferentes. E essas barragens que você está falando, concentradas nesse local, no Trombetas. Exatamente. É uma concentração num único empreendimento. A gente não está falando de vários empreendimentos espalhados pelo Brasil. Então, é uma das maiores concentrações de barragens do Brasil. É algo que é muito surpreendente, preocupante e nunca foi devidamente pesquisado, não só pela mineração Rio do Norte, como por pesquisadores, né? Então, a gente veio olhando os licenciamentos ambientais, né? Os chamados EIA-RIMAS, Estudos de Impacto Ambiental, Relatórios de Impacto Ambiental. E que foram feitos, inclusive, por quatro diferentes empresas de consultorias, né? E identificamos que ou as barragens só aparecem, todas elas referenciam a barragem, ou as barragens são citadas só e o licenciamento diz, não, não é o escopo desse estudo aqui analisar as barragens, ou ele analisar de maneira muito superficial, sem levar de fato a fundo os problemas da barragem, né? O que pode acontecer com a barragem, o quanto um rompimento de barragem pode afetar as comunidades locais, né? Então, é bastante preocupante nesse sentido os estudos. Eu queria entrar nesse ponto que você falou, o risco de um grande acidente, enfim, de uma catástrofe que possa afetar aquelas comunidades. É possível a gente avaliar isso? Quer dizer, qual é o potencial de acontecer algo desse tipo? E eu queria entender e que você explicasse também pra gente um pouco mais exatamente que tipo de barragem é, né? Porque eu acho que tem alguma diferença em relação a essas barragens de Mariana e Brumadinho, que em Oriximinar são tanques, né? Como são chamados. E se esse rejeito é tóxico? Então, caracteriza pra gente essas barragens e o risco de uma catástrofe no local. Bem, primeiro, o risco de uma catástrofe é sempre difícil de estimar. Lembrando aqui o rompimento da barragem de Fundão, né? Se falava que o rejeito chegaria no máximo 10 km, chegou a 700 km. Então, assim, a gente tá falando de algo que, pelo visto, né? Eu não sou engenheiro, mas mesmo a engenharia tem muita dificuldade de calcular, estimar esse tipo de desastre. Mas se um desastre desse ocorrer, primeiro, ele tá dentro de uma unidade de conservação super delicada do ponto de vista ambiental, super problemática do ponto de vista da biodiversidade. Então, assim, é uma área que ainda exige muito conhecimento da sociedade, muito conhecimento dos pesquisadores. Há muitas dúvidas sobre as perdas. A gente não sabe calcular as perdas em torno disso, do ponto de vista da biodiversidade. O segundo ponto é sobre as sociedades ali, né? Os grupos ali, os quilombolas, ribeirinhos, sobretudo comunidades descendentes de quilombos, mas não só negros, de uma maneira geral, se identificam de formas distintas, como ribeirinhos, trabalhadores, pescadores, pequenos proprietários rurais. Bem, o impacto sobre essas comunidades é, de alguma forma, incerto, porque um estudo sobre rompimento mesmo só foram feitas em poucas barragens. Na verdade, três, quatro delas. Uma mais perto da comunidade de Boa Nova, de Boa Vista, que é a comunidade quilombola do seu Amarildo, e outras duas que drenariam para a comunidade da Fátima, né? E, bem, se diz que um dos principais problemas seria na própria área do empreendimento, né? Então, um efeito poderia ser morte de trabalhadores, né? Isso não está descartado nos estudos, mas é possível também que, caso rompa a barragem no Igarapé Água Fria, né? Da barragem ali da comunidade do Amarildo, pode ser que, se tiver gente embaixo, pescando na hora, pode ser que tenha algum tipo de fatalidade. Mas, independente das fatalidades, que são gravíssimas, que a gente, com certeza, está preocupado sobre, os efeitos sobre as condições de vida são inúmeros. Isso vai ser um desastre sem magnitude na Amazônia, assim, ainda mais se chegar no Rio Trombetas, num dia chuvoso. A magnitude pode ir longe desse rejeito. Luiz, eu queria falar agora dos antecedentes históricos que a gente já tem e que são muito ruins de poluição do meio ambiente, que é o caso do Lago Batata, né? Que você menciona no livro. Eu queria que você desse aqui um histórico para a gente o que foi esse desastre ambiental no Lago Batata, esse despejo de rejeito, e que não se tem estudos aprofundados sobre esse impacto, né? Queria que você contasse um pouco para a gente desse caso. É, os poucos estudos que a gente identifica, quase todos são financiados pela mineração, né? Inclusive por pesquisadores renomados e que vêm investigando e apontando que o Lago tem tido dificuldade de recobrar as suas condições naturais ou mesmo o ambiente considerado dinâmico do ponto de vista da biodiversidade. Mas eu queria trazer um pouco antes um ponto que é, bem, quando esse empreendimento foi construído, né? Na década de 70, de fato, a gente ainda não tinha uma preocupação ambiental no Brasil de maneira tão significativa. A gente já tinha algumas legislações que apontavam para problemas, sobretudo urbanos. A Amazônia era completamente ignorada do sentido desse tipo de poluição. Nesse contexto, a licenciamento ambiental ainda nem existia, mas na década de 80, ele já existia. Ainda assim, na década de 70, já se instalavam barragens de mineração no sudeste brasileiro e no resto do mundo. Então, se a gente pegar, por exemplo, Brumadinho, a barragem que rompeu em Brumadinho já era da década de 70. Então, se construía a barragem em Minas Gerais, mas não se construía na Amazônia. Na Amazônia, se optou por quê? Por jogar o rejeito direto no lago. Isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Não é porque não tinha tecnologia, tinha tecnologia. Inclusive, um ex-presidente da própria Mineração Rio do Norte fala, bem, resolvemos sacrificar o Lago Batata porque poderíamos construir uma barragem muito grande ou poderia custar mais dinheiro do que custava jogar direto no lago. Isso foi autorizado pelos órgãos públicos. Isso não foi um crime originalmente, né? Mas, independente disso, provocou grandes danos. Então, a gente está falando ali de, aproximadamente, segundo consta aí, as estimativas de 24 milhões de toneladas de rejeitos foram jogadas lá. Duas brumadinhas. Se a gente pegar, são duas brumadinhas, que foram jogadas no Lago Batata, que hoje ocupam aproximadamente 30% do lago. O rejeito está lá, né? Até hoje. Sim. Assim como, ao longo do Rio Doce, que se decidiu por não retirar o rejeito, né? A própria Renova, Vale, Samarco, BHP, que está aumentando esse nome para a gente falar, inclusive. Ela definiu que só ia tirar 5% do rejeito de dentro da calha. A mineração do Rio Doce nunca tirou nada da calha. O rejeito está lá do jeito que foi depositado e com efeitos que ainda são danosos. Há muita dificuldade da vegetação e do ambiente como um todo se recompor em cima do rejeito. Isso é um problema do lago, isso é um problema das barragens. As barragens têm muita dificuldade de recompor a vegetação. Então, isso é um problema que vai ficar para a eternidade. Ou a gente vai inventar uma tecnologia nova, ou esse problema vai postergar, porque tem sido a tecnologia que a própria mineradora tem executado, tem mostrado dificuldades de se plantar sobre um volume muito significativo de rejeito, que, sobretudo, é um material lamoso. Então, tem muita dificuldade ali de nascer alguma coisa. E nascer uma floresta, acho que é ainda mais complicado. É aquela história, a empresa fica com os lucros, a sociedade fica com o dano social e ambiental. Você falou da questão tecnológica. Eu queria introduzir, então, esse aspecto da discussão. As alternativas tecnológicas a essas barragens de rejeitos, que, como você mencionou, são alternativas de armazenamento de rejeito de uma outra época da mineração. A gente não tem... Estamos condenados a ter esses monstringos, essas barragens de mineração nas proximidades das comunidades? Não há alternativa tecnológica? Quer dizer, eu imagino que sim. Isso deve ter um custo. E era isso que eu queria que você contextualizasse para a gente. É importante, Cristina, a gente pensar sobre isso mesmo. Porque, em geral, as barragens são dadas como inevitáveis. Então, em 1979, a mineradora decidiu por jogar no Lago Batata. Jogou lá durante dez anos o rejeito lá. Em 1989, por pressão dos órgãos públicos, por uma pressão dos ambientalistas, de modo geral, nacionais e internacionais. É bom colocar que a sociedade pressionou por uma mudança do ponto de vista de um olhar ambiental. Não foi uma mudança de mercado. Não foi uma mudança das empresas. Foi a sociedade que impressionou. A mineradora se viu com a obrigatoriedade de criar um outro mecanismo de deposição. Na época, ela colocou como grande inovação a disposição das barragens em o que ela chama hoje de tanque. Eu gosto de chamar de barragem porque é assim que é o nome dela mesmo. É barragem. Na Agência Nacional de Mineração, ela se chama barragem. Então, aqui, é barragem mesmo o nome daquilo. E, nesse contexto, a princípio, foi a solução encontrada e, como ela era a solução do problema do rejeito, sequer foi feito um estudo. Isso é um bom ponto. Tipo assim, isso não é um problema. Isso é a solução. Já que é a solução, a gente não precisa estudar qual é o problema da solução, qual é o impacto da barragem ou coisas parecidas. É vendido como solução, né? Sim. De alguma forma, não sei se, a meu ver, é melhor do que jogar água batata. Mas, ainda assim, é um problemaço do ponto de vista que os danos ambientais são gigantes e o lucro em torno disso é muito grande. Bem, já faz algum tempo, né? Eu não sei datar exatamente, mas, provavelmente, nas últimas duas décadas, as mineradoras vêm tentando se livrar das barragens porque a gente tem visto, ao longo da história, tem levantamentos em torno disso, de uma pesquisadora canadense mostrando esses rompimentos e incidentes com barragem em todo o mundo. É muito comum o rompimento de barragens, né? O vazamento de barragens, qualquer tipo de dano a partir da barragem. Então, as barragens são perigosas. Não só a montante, mas também a jusante, a linha de centro, as barragens são perigosas. Isso é bom a gente colocar aqui que as barragens têm risco. E não é o risco, como a mineradora diz, igual andar de bicicleta. É um risco mesmo, né? Que pode provocar danos gigantescos sobre outras pessoas que nem sempre, quando você anda de bicicleta, você provoca, né? É muito difícil. Inclusive, se você me permite, os próprios engenheiros geotécnicos falam isso, a estrutura de uma barragem é uma estrutura de risco, mesmo que feita com todos os cuidados, com todo o rigor e que seja monitorada com todo o rigor, né? Pela complexidade daquela estrutura, ela é uma estrutura de risco. Desculpa te interromper, mas só para trazer esse dado. Não, bem lembrado. Exatamente. Os engenheiros olham aquilo ali como uma obra de risco, né? Então, assim... Então, as barragens, nesse sentido, têm sido vistas como um problema para a própria engenharia, para a mineração, e algumas empresas já vêm avançando de maneira mais sistemática. Por exemplo, a Vale, em algumas localidades, não todas, porque o custo ainda é alto, tem optado por tratar o rejeito a seco, né? Não exigindo, então, barragens, ou existindo menos barragens. Isso faz com que o rejeito fique mais granulado e você possa ou compactar ele em grandes blocões, né? Então, ele não fica vulnerável, ele não fica líquido para se mover de maneira mais fácil, ou mesmo depositando eles em cavas antigas, né? De maneira mais sólida. Bem, os impactos disso provavelmente existem, a gente também tem que investigar em torno disso. Mas, do ponto de vista da bauxita, no Brasil em particular, a gente já tem, desde 2016, uma das sócias da mineração Rio do Norte, a Hidro, operando com uma tecnologia mais seca, né? Em Paragominas, do que a mineração Rio do Norte. Isso nunca foi colocado em nenhum estudo, né? Por que que a gente não usa, em Orestiminar, mesmo a tecnologia da Hidro em Paragominas, né? Além disso, né? Recentemente, né? Ainda nesse ano, o governo do Pará liberou a licença ambiental para Hidro, também em Paragominas, para operar seco, né? Não usando barragem, né? E aí destinando esse rejeito, né? Sendo depositado nas áreas de lava, sendo depositado em canteiros de obra, sendo soterrado depois. Bem, essa é uma tecnologia que está em desenvolvimento e já tem um alto grau de aplicabilidade, mas o último licenciamento sequer cita ele como possibilidade, sequer como alternativa tecnológica. Então, a alternativa tecnológica às barragem já não foi colocada pela mineração Rio do Norte como algo efetivo. No estudo se coloca a possibilidade, de repente, de uma nova técnica ser utilizada, mas não se joga isso como algo possível nesse momento, já que outras empresas vêm operando. Isso é um pouco estranho, ao meu ver, né? A não existência de alternativa do ponto de vista narrativo da empresa, sendo que outras empresas operam de formas mais seguras, de formas com outro tipo de tecnologia. Por que outras empresas operam e a mineração Rio do Norte não opera? Isso é uma pergunta que tem que ser feita à própria empresa, aos órgãos ambientais que licenciam, que permitem esse não debate. Eu acho que pior do que não oferecer nada é não oferecer oportunidade de debate à sociedade. Que coloca ali, ó, o custo é tanto, é inviável do ponto de vista do custo, mas mostra quanto inviável, quanto a empresa não lucraria ou ela teria de prejuízo caso fosse esse método mais a seco. Então, acho que isso tem que ser debatido, porque tem sido algo fatalista. Só temos barragem e é assim que é feita a disposição de rejeito. É preocupante. Eu queria trazer um outro ponto, Luiz. A gente viu não só nos depoimentos aqui, no começo do nosso evento, mas também tem um livro anterior da Comissão Proíndio, que tem um nome até muito bonito. Antes, a água era cristalina, pura e sadia. É bonito porque evoca essa coisa da pureza da água, que é tão importante para a gente, mas o livro traz depoimentos importantíssimos dos moradores locais, mostrando as transformações com que eles têm que lidar a partir da chegada da mineradora e uma série de impactos. A água que muda de cor, de gosto, redução da pesca, movimentação no porto, que perturba. Inclusive, tem até o detalhe de uma área de desova de tartaruga que foi afetada. Enfim, impactos ambientais e sociais os mais variados. Tem um caso especificamente que me chama muita atenção, que você menciona, que é o da comunidade do Amarildo de Jesus, que é a comunidade Boa Vista, uma comunidade quilombola da maior importância. foi a primeira comunidade, inclusive, a ter a titulação coletiva da terra. Tem até essa importância. Enfim, essa comunidade fica muito próxima de uma barragem. Eu queria que você configurasse para a gente essa situação específica e os riscos envolvidos. Primeiro, essa barragem não está colocada como de alto risco. Esse é o primeiro problema que a gente tem nessa barragem. Apesar do Ibama já ter colocado que é preciso considerar essa barragem como de alto dano, não é nem alto risco, de alto dano caso ela rompa. E aí, isso exigiria que você tivesse um monitoramento mais sistemático e um maior controle dela. Bem, ela está muito próxima a uma comunidade, menos de 500 metros de uma comunidade. Ainda assim, além dos danos que eu já comentei aqui, a possibilidade de ter alguém passando e isso romper e matar essa pessoa, sem dúvida, afeta diretamente aquela comunidade que usa o rio, usa o rio para lazer, usa o rio para pesca, usa o rio para lavar louça, usa o rio para pescar, usa o rio para diversas e usa o rio de maneiras culturais e significados que não são o utilitarismo do rio. Perder o rio seria perder o território, seria perder o modo de vida, seria perder as condições nos quais esses indivíduos se identificam enquanto se. Então, seria perder a sua própria casa. Então, seria terrível para esses indivíduos viver com rejeito para o resto da vida. Porque a gente sabe aqui que o que a gente aprendeu recentemente é que esses rejeitos não vão embora dali. se espera que naturalmente ele decante, que naturalmente ele seja levado embora pelas fortes cheias. Mas não se tira o rejeito dali como não se tirou no Agua Batata, como não vai se tirar no Rio Doce, não vai se tirar no Rio Paralpebas. Então, assim, os efeitos são inúmeros e é até difícil contabilizá-los aqui porque eu vou esquecer alguma coisa que essas comunidades diriam que seria uma grande perda. Então, só me resta aqui me preocupar e me solidarizar com esses indivíduos que estão abaixo e que sofrem o medo. A gente não está falando de risco aqui, é medo. Medo é diferente de risco. Esses indivíduos não sabem o risco da barragem romper, mas eles têm medo. Eles têm que ser tratados da melhor forma, da melhor forma, da maior forma possível. Se existe alguma divisão de trabalho nessa sociedade que eles são ali, em algum lugar tem que ter mineração. Então, se é que em algum lugar tem que ter mineração, esses indivíduos têm que ser tratados da melhor forma. E, inclusive, ter condições de vida, renda. O que a gente viu, no nosso estudo mostra isso, é que no entorno do empreendimento não se gerou renda. Nos 40, mais de 40 anos de mineração. As populações continuam vivendo com menos de meio salário mínimo. com menos de um salário mínimo. É assim, é uma precarização da vida no entorno que é um sobrepeso porque você, um sobrepeso da sociedade sobre esses indivíduos. Porque você não gera renda para eles e você gera uma pressão de impacto violenta sobre eles. Então, há uma distribuição desigual e desonesta, inclusive, do ponto de vista da sociedade como um todo. Não estou falando que é desonesta do ponto de vista da mineração, mas desonesta do ponto de vista da sociedade, que decide que ali pode ter uma mineradora. E aqueles indivíduos têm que sobreviver a isso. Então, é sem renda e em condições de medo, constante, e com possibilidade de ter perdas imensuráveis. arcando e arcando com todos os danos. Aquele velho modelo excludente que a gente conhece. E foi importante você destacar isso porque a gente vê também um outro padrão na maneira de atuação das grandes empresas mineradoras de usar esse discurso da geração de empregos, da melhoria de renda. Os municípios onde elas estão instaladas muitas vezes se tornam reféns daquela arrecadação de impostos. Então, é um quadro bastante complexo. Tem aí uma discussão que precisa ser feita sobre esse custo-benefício da instalação de um grande projeto como esse e desses impactos. e já que a gente falou sobre isso e você também havia mencionado há pouco um aspecto que acho importante também que é a atuação do poder público. Muitas vezes, justamente, o peso dessas empresas político e econômico nas suas comunidades locais e no país de uma maneira geral acabam levando a um certo afrouxamento do exercício do papel fiscalizatório do poder público. Então, eu queria, nesse caso, não só fiscalizatório, o papel do poder público vem desde o licenciamento ou, pelo menos, deveria vir. E aí eu queria que você também fizesse uma análise para a gente, especificamente no caso da mineração Rio do Norte. Enfim, como é exercida essa fiscalização por estar numa floresta nacional, imagino que seja federal, mas, enfim, o estado do Pará também não tem nenhuma ingerência nesse caso? Bem, é uma boa pergunta porque aí a gente tem vários responsáveis, né, digamos assim. Primeiro, está numa floresta nacional, né, que é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes, então, todo licenciamento dentro da floresta nacional é feita pelo IBAMA. e a fiscalização, em grande parte, pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes. As barragens, em particular, têm responsabilidade da Agência Nacional de Mineração, ou do antigo DNPM, né, Departamento de Produção Nacional de Produção Mineral. Federal. Então, isso é uma, um grande número de, de instituições aí, do estado federal, responsabilizadas em torno disso. Obviamente, o, o governo do estado, é, deveria se preocupar, né, não sei até que ponto, ele poderia ter ingerência dentro da floresta, eu acho que isso seria problemático, mas, é, no entorno da floresta, ele poderia atuar, com certeza, nas comunidades, é, coisa desse tipo. É, o que a gente vê, é que, existe, primeiro, um desmonte desses órgãos, intencional, ao meu ver, desses órgãos, né. É, a ANM, não tem nenhuma condição, de fiscalização, de todas as barragens, no Brasil, nenhuma condição, vem perdendo técnicos, e sem concurso, né, tem concursos para efetivos, é, tá sendo feito agora, um concurso para não efetivos, o que, para mim, é pior ainda, porque, não sei se é pior do que não ter, mas é tão ruim quanto não ter, porque vulnerabiliza esses indivíduos, eles não têm a segurança da carreira, né, além disso, tem um desmonte de financiamento, às vezes não tem combustível para chegar lá, e quando tem, é muito comum que as próprias empresas paguem, né, porque tem, volta e meia, você tem que fazer uma licença, né, tem que renovar a licença, o órgão ambiental tem que ir lá, aí o órgão ambiental fala, não tenho dinheiro, aí a mineradora fala, não, eu pago, você vem, aí ele paga para o servidor ir lá, o servidor vai lá, e a empresa é quem conduz ele, né, então não é ele mais quem fiscaliza, quem está fiscalizando é a própria empresa, e ainda assim, é, o que a gente vê lá nos dados da Mineração Rio e do Norte, que ainda assim, é, a mineradora, volta e meia, né, com uma certa recorrência anual quase ganha umas multas, né, multas por, é, jogar resíduos no ambiente diretamente, de operar sem autorização, de extração irregular, de lançamento de resíduos, isso tudo dados do próprio Ibama aqui, né, descumprimento de licenças ambientais, então assim, essas empresas vêm operando com o, o sentido de que o órgão não vai lá fiscalizar, ou se fiscalizar não vai conseguir ver. É, enfim, você traçou um quadro aí bastante complexo, é, e eu quero trazer mais um elemento que você menciona no seu livro, que eu acho da maior importância, e que a gente observa em outros desastres de mineração, né, é importante a gente fazer sempre essa ponte, né, justamente para entender o contexto, que é a questão do racismo ambiental, esses grandes desastres, o impacto desses grandes desastres, ele se dá majoritariamente sobre populações mais vulneráveis, populações mais pobres, negras, né, ou, enfim, populações ribeirinhas, ou que são formadas por populações negras e indígenas, como nós vimos, né, novamente, em desastres anteriores. você percebe isso claramente no seu estudo? Eu acho que, na verdade, esse é um discurso, inclusive, que deveria, eu acho que um dos objetivos do trabalho é esse, é colocar esse debate em pauta, e uma forma dos próprios indivíduos atingidos, né, se apropriarem da compreensão de que a gente está tratando de algo específico dentro de uma sociedade racista, patriarcal, desigual, de classe, inclusive, não só racial, mas também de classe. Então, a gente está falando ali de indivíduos pobres, e, no caso de Oriximiná em particular, de indivíduos negros, né. Então, assim, as comunidades no entorno de Oriximiná, da base da jarragem de Oriximiná, todas elas têm mais de 70% da sua comunidade se autodefinindo pardas ou pretas, o que a gente considera uma definição dos negros, em geral, na sociedade brasileira. Mas isso não é só de lá. Se a gente pegar o rompimento da barragem de Fundão e Mariana, né, Bento Rodrigues, 84%, a gente fez esse levantamento no Poemas, né, 84% da população se autodeclarava negra, né, ou um pouco mais embaixo, em Paracatu de Baixo, né, esse número chegava aí a 79%, 78%, não vou lembrar de cabeça agora, mas um nível significativo muito acima da média nacional, né. Então, o que a gente está falando aqui é que esses índices são muito acima da média nacional e da média regional em geral. Então, não é uma coisa de ocasionalidade. E é muito comum, né, dentro, logo depois do rompimento, a gente, do rompimento da barragem lá em Fundão, da Samarco, a gente começou a bater nesse ponto do racismo ambiental, né. E a gente foi fazer o debate, inclusive, com engenheiros, e eles falavam, não, mas eu não boto a barragem lá porque tem negro embaixo. Eu falo, você só coloca porque você nem sabe quem está embaixo. E a invisibilização é o fenômeno, né. O racismo ambiental, ele é visto não só com a intencionalidade. A não intencionalidade também produz um racismo, né. O racismo está em sequer saber quem mora embaixo, em sequer saber quais são as características dessa população. Então, isso é um produto do racismo estrutural, obviamente, mas que se reproduz no contexto ambiental, onde são esses grupos negros, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pescadores que sofrem, pequenos produtores que sofrem, de sobremaneira, um impacto mais significativo do que outros indivíduos na sociedade. Então, são sobre eles que recaem esses danos ambientais, são sobre eles que recaem essa violência ambiental. Então, o racismo, ao meu ver, né, a gente ainda carece de um estudo de escala nacional, mas aqui eu poderia citar vários casos, né. Não é só Brumadinho, que também, né, mais de 70% da população ali de Parque Cachoeira, que foi a principal comunidade atingida, é se auto-identificada negra, né. Não é só Mariana, não é só Oriximinar. Eu poderia citar Conceição do Mato Dentro, poderia citar Caetitê na Bahia. Então, assim, são inúmeros e inúmeros casos que a gente nem sabe ainda, inclusive, porque não há uma investigação de fôlego em torno disso, né, porque os próprios métodos são complexos de analisar isso numa escala nacional, mas que mostram em diversos casos onde esse padrão permanece e se repete. Então, a gente tem que ressaltar esse caráter de classe, né, desigualdade de classe. São os trabalhadores que sofrem, trabalhadores numa classe ampla, e, dentro disso, são os negros, são os indígenas, são os mais vulneráveis e pobres, que são os mais impactados por esse tipo de empreendimento. Exatamente. Então, o teu livro, ele se insere nesse esforço, né, de aumentar esse debate, o trabalho da comissão, enfim, essa nossa conversa aqui, eu acho que são contribuições justamente para a gente refletir sobre isso e estar preparado para fazer escolhas, porque eu acho que de tudo que a gente está conversando aqui, o que me parece que fica claro é que essa opção por essas barragens gigantescas, né, de mineração, isso é uma opção não só técnica, né, uma opção tecnológica, digamos, né, da empresa, é também uma opção econômica ou principalmente econômica e política também, porque o poder público fica assistindo de fora e, olha, é isso mesmo, vamos lá fiscalizar, aí uma consultoria dá o laudo de estabilidade que, na verdade, não atesta coisa nenhuma, encaminha para o órgão fiscalizador, o órgão fiscalizador diz quando acontece um desastre, não, mas está aqui, eu tenho o laudo, estava tudo bem, né, e fica o dano para ser arcado pela parcela mais vulnerável da sociedade. É esse o quadro que a gente tem, Luiz? É, sem dúvida, esse é um bom panorama do quadro atual e eu acho que tem um outro agravante, no caso de lá da barragem, das barragens da mineração Rio do Norte, que eu gostaria de chamar a atenção, que é o grau de incertezas da sociedade. A sociedade não conhece as barragens, não só porque nunca foi estudada a fundo, não se sabe quantas vão ser, mas também porque elas têm variado os seus tipos e os seus riscos ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente teve uma alteração significativa do último monitoramento que a gente tem em 2015 para 2021, as barragens se tornaram mais perigosas em danos. Então, antes que a gente tinha um número de duas ou três barragens de alto dano, hoje em dia a gente está trabalhando com sete barragens de alto dano. Então, isso nos coloca assim, os danos estão aumentando, mas na verdade o que está aumentando não é, a barragem não está mudando. O que está mudando é essa classificação que torna as coisas ainda mais incertas. Inclusive, a própria ideia de qual é o tipo de barragem. Em 2007, a barragem mineradora via consultoras escreveu no estúdio de impacto ambiental que ela tinha barragens amontantes, de altiamento amontante, ou seja, aquele que você constrói em cima da barragem para conseguir depositar mais rejeito. Ela diz textualmente em um dos estudos de impacto ambiental em 2007 que hoje ela nega que tenha qualquer tipo de barragem amontante. Ainda assim, na Agência Nacional de Mineração tem lá uma ou duas barragens que ainda são consideradas ou amontantes ou incertas. Não se sabe qual é o tipo. Então, o grau de incertezas é muito alto e essa variação, tudo bem, está se variando para um grau de maior risco de dano, o que faz com que a sociedade fique mais preocupada, o poder público olhe de maneira mais preocupada com essas barragens, elas tenham que cumprir maiores monitoramentos. Isso é bom até, inclusive. Mas isso nos faz sentir uma certa instabilidade sobre esse componente técnico. Acreditando que o componente político está em jogo também, está em jogo. A técnica não é pura ausência de política. Então, eu chamo atenção para essa mudança de classificação porque nos preocupa do ponto de vista da informação. até porque as barragens não sendo amontantes mais, porque elas foram reclassificadas, elas não são obrigadas, segundo a lei que foi aprovada no ano passado, uma lei super problemática. Cristina, inclusive, escreveu um texto, pode falar depois um pouco melhor em cima, eu e o Bruno Milanês, um colega, escrevemos também um texto sobre a legislação. E essas barragens, por exemplo, que mudaram de categoria não são mais amontantes, elas não precisam mais ser descomissionadas, ou seja, pararem de usar, desmontadas, não é nem desmontada, segundo a legislação, ela tem que ser replantada. A gente já discutiu aqui que é difícil reflorestar em cima desse rejeito, ou seja, tem que parar de usar. Na verdade, a lei está falando isso. E essas barragens não vão parar de usar porque elas não são mais amontantes. Então, elas mudaram de categoria e agora a lei não exerce sobre ela. Não estou falando que a mineradora mudou propositalmente, mas o efeito é esse. Ela pode continuar operando. E ela realmente... A mineradora vai dizer a barragem não é igual às barragens de Brumadinho e Mariana. Realmente, não é. Não é o mesmo tipo de barragem. O relevo não é uma das quinas da barragem, não é um dos lados da barragem. A barragem tem quinas de todos os lados, como se fosse uma piscina suspensa. Essas piscinas plásticas é como se fosse isso. Ela é suspensa e tem bordas de todos os lados. Mas ela também tem altiamentos, porque algumas delas fizeram altiamentos para se colocar mais rejeito. Então, ela é uma barragem que pode romper de qualquer lado, inclusive. Ela não tem a pressão natural da água e do solo que pressiona a barreira que não é natural, porque a barreira natural não é pressionada, a montanha não é pressionada, mas se pressiona ali o muro dessas barragens. Essas barragens, não. Elas têm, de certa forma, um equilíbrio de pesos se elas forem depositadas de maneira homogênea. Aí teriam equilíbrio de peso. Ainda assim, dependendo do que acontecer, uma chuva maior de um lado, uma deposição maior de outro, pode vir a romper um dos lados. Qualquer um dos lados pode romper. Então, o que a gente chama atenção nesse modelo é que essa relação entre política e técnica é muito tênue. A relação entre o elemento econômico e a decisão técnica também tem se tornado muito tênue no sentido assim. Em geral, o elemento técnico vem para favorecer o elemento econômico de menor custo. Então, essa relação é bastante delicada na nossa sociedade. A gente tem que encarar ela, de alguma forma, até mesmo para saber se queremos mais mineração. Vale a pena ter mais mineração? Esse é um cálculo que a gente tem que fazer enquanto sociedade. A sociedade vai ter que pesar. Queremos esse impacto em troca de tantos ganhos. É um cálculo que tem que ser feito pela sociedade. Esse debate não é feito pela sociedade. A sociedade tem que se apropriar dessa velocidade da extração. O que a gente, no Comitê Nacional em Defesa do Território Frente à Mineração, chama de taxas e ritmos. As taxas e ritmos da exploração são definidas pelas empresas hoje. Pela demanda internacional, sobretudo. E não pela sociedade. A sociedade não decide se ela quer. Ah, não. Vamos esperar. Vamos guardar essa mina para depois. Porque a gente já tem agora. Vamos explorar com a velocidade metade dessa que a gente está explorando. A sociedade não está debatendo isso. Porque não é chamada a debater isso. Então, é esse o modelo. Você definiu com muita clareza, eu acho, o cerne dessa discussão. Porque justamente o destino dessas pessoas que moram perto dessas barragens de mineração é decidido em reuniões de acionistas, de altos executivos que, enfim, em última instância, ao tomar uma decisão desse tipo, como você está falando, eles, na verdade, têm o poder de decidir sobre a vida e a morte dessas populações. Essa é a questão. Esse é o tamanho da gravidade desse debate. E eu acho que o teu livro traz uma contribuição fundamental para a gente entender isso, debater e, como você disse, fazer as escolhas. O trabalho da Comissão Proíndio nesse sentido tem essa importância de iluminar esses cantos escuros desse debate. Eu acho que essa é a grande importância disso que a gente está fazendo aqui. E eu quero chamar a atenção para quem está nos acompanhando, inclusive para as fotos que tem no livro, que são realmente estarrecedoras. A gente vê o tamanho daquelas, dos tanques que você mencionou, dentro da floresta é uma coisa que é um choque ver aquelas fotografias. Bom, o nosso debate está se encaminhando para o final. Eu queria, Luiz, que você fizesse considerações finais, se a gente deixou de abordar aqui um ou outro aspecto que você considera importante e que a gente tenha que mencionar aqui antes, então, de encerrar aqui o nosso debate. Bem, queria de novo agradecer à Proíndio pelo convite de escrever esse livro. Para mim é sempre um prazer e um desafio tratar da mineração e tratar da mineração em áreas sensíveis como a Amazônia. Esse documento é feito para o debate político mesmo. Ele não é um livro que foge ao debate político, ele é um debate político. Ele vai implementar e contribuir com esse debate político. Queria agradecer à Cristina aqui pela entrevista. Acho que sou um fã, inclusive, dos trabalhos e dos textos que ela escreve sobre mineração. E queria apontar um ponto que sempre me perguntam, são dois pontos que sempre me perguntam. Primeiro, se a mineração pode ser limpa, pode ser sustentável. Segundo, se ela gera desenvolvimento. Acho que essas duas perguntas são meio paralelas uma da outra. Primeiro, eu não vejo, dentro desse modelo, como se opera hoje uma mineração sustentável. Uma mineração que está sempre buscando a velocidade de extração mais rápida e com lucros de curto prazo. Eu não vejo a viabilidade de uma mineração sustentável nesse contexto. E, por outro lado, também não vejo que ela gera desenvolvimento. Se a gente pegar os dados de Orestiminar, e eu me lembro que eu fui, inclusive, convidado para uma organização internacional, a Ira Noruega, para falar com a Hidro. E eu levei esses dados de Orestiminar. E os dados de Orestiminar são assustadores, no sentido de 40 anos de mineração. Por quê? O Orestiminar tem um IDH de 0,6. Ou seja, teria que chegar perto de 1. A média nacional é 0,7. Ou seja, a gente... O Orestiminar está há 40 anos de mineração e ela sequer tem a média nacional de IDH. O Orestiminar tem uma média de salário mínimo de 2010, né? Porque a gente não tem... Infelizmente, ainda não fez o novo censo. Isso é fundamental que a gente faça censo nesse país, porque ele mostra as desigualdades dessa sociedade. Mas, segundo os dados de 2010, a média de salário em Orestiminar era de 186 reais, sendo que o salário mínimo, na época, era 510. Então, assim, 40 anos de mineração. Média salarial, 186 reais no município. E aí, as das comunidades do entorno, vocês podem ver lá no livro, também está nessa base, assim, 200 reais, 180. As que estão mais próximas, que alguns trabalhadores que trabalham na mineração recebem um pouquinho mais de um salário mínimo. Então, assim, não gera desenvolvimento nesse sentido. E o mais alarmante de todos, muito possivelmente, 68,7% dos domicílios recebem menos de meio salário mínimo por pessoa. Menos de meio salário mínimo por pessoa. 68% dos domicílios de Orestiminar vivem com menos de meio salário mínimo por pessoa. Não gera desenvolvimento. Isso não é desenvolvimento. Em nenhum lugar isso pode ser considerado desenvolvimento. Alguns vão falar, ah, é melhor do que o município do lado, mas não tem 40 anos de mineração. Ah, é melhor do que, não sei o quê, mas não tem os impactos da mineração. São 40, mais de 40 anos. Então, são essas duas coisas que eu queria acabar. Eu acho que a mineração vai se colocar sempre como essencial para a sociedade, porque tem minério em tudo que a gente consome. É possível que ela seja essencial do ponto de vista dos nossos recursos atuais, que a gente precisa. Mas a gente precisa debater o quanto a gente quer explorar. Porque esse minério não fica aqui. Esse minério de Orestiminar, mais a minério de ferro, vai para a China, vai para o Canadá, vai para a Europa. Esse minério não fica no Brasil. É isso que a gente tem que discutir quanto sociedade brasileira. Queremos explorar nessa velocidade, com esses danos, para exportar, para não gerar desenvolvimento, para gerar impactos, perdas, mortes, violência, crescimento desordenado, do ponto de vista do crescimento das cidades. Eu, hoje, não vejo um modelo sustentável para a mineração no Brasil. E acho urgente debatemos um código mineral popular, que insira a sociedade no debate da mineração. A mineração não é coisa de mineradora. A mineração é coisa da sociedade. A gente tem que debater ela. Se alguma coisa fez de boa os desastres, foi chamar a atenção para a sociedade que as empresas rompem barragens e matam gente. Isso, antes, era em menor escala. A gente via menos. Hoje em dia, no Rio, em São Paulo, no Acre, no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que se rompeu uma barragem que matou dois rios. Então, é isso. Bom, eu queria agradecer também, agradecer o convite da Comissão Proíndio para fazer esse debate, essa entrevista com o Luiz Jardim. Foi um privilégio participar desse evento. Acho que o Luiz trouxe dados absolutamente contundentes e essenciais para a gente continuar levando esse debate em frente, porque se trata disso, de fazer escolhas. E a sociedade só consegue fazer escolhas quando ela está bem informada. Só consegue fazer as escolhas certas quando ela está bem informada. Então, muito obrigada. Antes da gente encerrar aqui o nosso evento, eu tenho algumas mensagens aqui, alguns recados aqui para dar para o pessoal que está nos acompanhando sobre o livro. Então, eu faço aqui o convite para que você baixe o livro no link que vai aparecer aqui na tela e que a gente vai deixar na descrição do vídeo. e eu te convido também para seguir as redes sociais da Comissão Proíndio de São Paulo para acompanhar este assunto aqui que a gente debateu e também muitos outros assuntos relacionados ao meio ambiente e à defesa dos povos da floresta. muito obrigada a todas e todos que acompanharam o nosso debate até aqui e até a próxima. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Obrigado.